Canal Brega Exclusivo Esse é o Mano Neto Onde receber? Apreste Atenção Esse passar pra criação De mudar Deus saben pra criança Ainda me aprendeu, não precisa chorar, peraí que eu vou ensinar Faça teu passinho 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 Tem limite é município Cacife Faça teu passinho Faça teu passinho Faça teu passinho